Os anti-inflamatórios esteroidais. Esses daqui são muito, muito bons para aquelas cirurgias mais pesadas, sabe? Aquele dente meso-inclinado ou aquele terceiro molar vertical incluso. Então, ele é muito, muito bom para isso, tá? Como é que funciona os esteroidais? Os esteroidais, eles vão agir, os anti-inflamatórios esteroidais ou os corticoides, eles vão agir diretamente na fosfolipase. Então, toda essa cadeia aqui, não haverá a formação do ácido oracidônico e uma vez que não se forma o ácido oracidônico, você não tem a formação das prostaglandinas, prostaciclinas e trombuxano. Então, você tem uma diminuição como um todo na cadeia inflamatória. Os corticoides podem ser definidos como hormônios sintéticos que mimetizam a ação do cortisol endógeno secretado pela glândula adrenal. Ou seja, corticoide, ele vai induzir um hormônio que já existe no nosso organismo e é secretado pela glândula adrenal. O efeito terapêutico dele, geralmente, é atribuído uma suspensão de múltiplos mecanismos. Ou seja, quando você vai atingir lá na base, nem o ácido oracidônico se forma e, com isso, toda a cadeia inflamatória deixa de acontecer. E você não tem inibição nem do COX-1 e nem do COX-2, porque eles são produtos separados, não estão diretamente relacionados ao ácido oracidônico. Mas você não vai ter também a formação das próstata glandinas, né? Porque não tem um ácido oracidônico ali formando. Então, a parte de inflamação, ela não vai acontecer. Levando a uma diminuição dos níveis de mediadores químicos pró-inflamatórios no local da injúria. Então, por exemplo, o paciente apresentou edema. Ele é muito interessante para pacientes que estão com edema forte e tal, ajuda bastante. Porque você vai ter uma diminuição daquela reação inflamatória exagerada. Na odontologia, os corticoides são indicados, geralmente, para controle de processos inflamatórios agudos, tais como pós-cirúrgicos, ulcerações bucais autoimunes, entre outros. Ele é contraindicado, pessoal, para diabéticos, porque apresenta uma ação que vai aumentar a glicemia, cardiopatas, hipertensos e pacientes imunodeprimidos, portadores de úlceras pépticas. Você tem que tomar cuidado com o uso prolongado. Aqui a gente está falando de um uso esporádico de poucos dias, apenas para diminuir uma ação inflamatória que poderia ser exagerada. Mas se o pessoal usa por longos períodos, como era utilizado antigamente, na década de 80, 90, por pediatras, para diminuir problemas respiratórios de crianças, nessa época você teve uma grande quantidade de crianças com síndrome de Cushing. Eu, particularmente, posso falar que eu já tive síndrome de Cushing. Porque quando eu era criança, o primeiro pediatra que me tratou, e eu era uma criança que tinha muitos problemas respiratórios, ele só tratava com corticoide. Aí eu comecei a engordar, 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 e meu pai falou, não, tem que dar um jeito, que essa menina está ficando muito gordinha, o rosto está redondo, está estranho, ela nem come tanto assim. Imagina se eu não comia tanto assim, né? Aí levou em outro pediatra, que falou, olha, tem que regular, a gente vai ter que diminuir a quantidade de corticoide que ela já toma, vai diminuindo aos poucos, e depois cortar e assim tratar o problema de alergia de outras maneiras. E foi dessa maneira que eu melhorei. Mas existe, né? Se você usa por um tempo muito grande, pode dar síndrome de Cushing, ela pode desencadear outros problemas, como, por exemplo, a diabetes, problemas hepáticos, problemas de rim. Então, tem que tomar cuidado, né? Uma vez que eu, por exemplo, no meu histórico médico, meu pai já era diabético, então isso preocupava muito ele.